Eu fiz uma exposição da atual situação brasileira, de há quantos anos o Brasil, estamos vivendo um momento ímpar e positivo, comemoramos ontem uma das menores inflações da história, temos hoje o menor juro da história também, isso é uma grande oportunidade para o Brasil, mas para que isso se consolide, é necessário que nós façamos agora a reforma da Previdência. E houve um diálogo muito positivo nesse sentido. É necessário que a sociedade comece a se manifestar, então a nossa grande arma é o esclarecimento. Se a população brasileira estivesse 100% esclarecida em relação à necessidade da reforma, nós teríamos hoje 90% dos brasileiros apoiando essa reforma. Então o que nós precisamos, a arma do governo é o esclarecimento, é a argumentação.